Oi gente, hoje tem mais uma receita sem carne aqui no canal e eu vou te ensinar a fazer uma batata de forno que fica super crocante por fora e macia por dentro, melhor do que muita batata frita que tem por aí. A gente já vai para a receita, mas antes não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho com as notificações que é para não perder mais nenhum vídeo. E se você quiser outras opções de receita sem carne, eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição do vídeo um link com várias opções. Vamos começar colocando água para ferver em uma panela. Enquanto isso, a gente vai descascando e cortando as batatas em meias luas. É importante manter o mesmo tamanho no corte, que é para que as batatas cozinhem por igual. E se você quiser uma versão mais rústica, pode manter a casca. Eu acho que fica mais gostoso sem, mas aí fica a seu critério. Quando a água ferver, a gente coloca as batatas lá dentro e cozinha por exatos 10 minutos. Em seguida, escorre e passa por água fria, que é para parar o cozimento. Agora transfere para uma forma ou refratário que possa ir ao forno e tempera com sal. Pimenta do reino E alecrim Adiciona também a manteiga cortada em cubos E eu ainda vou colocar alguns dentes de alho que vão aromatizar a nossa batata E eu vou usar depois para fazer um molho que a gente vai servir junto Um fio generoso de azeite Agora mistura tudo para espalhar o tempero, mas toma cuidado que é para não desmanchar as batatas Em seguida, leva para o forno pré-aquecido a 250 graus por mais ou menos uma hora ou até que as batatas fiquem bem coradas E na metade desse tempo, a gente tira o refratário do forno e mexe um pouco para que elas dourem por igual Nesse momento, a gente também pode tirar os dentes de alho que já vão estar cozidos e super cremosos Devolve as batatas para o forno e vamos ao alho para fazer o molho que eu falei para vocês Então vamos começar amassando os dentes de alho E acrescenta maionese, mostarda, mel Sal e pimenta do reino a gosto Aí é só misturar tudo muito bem e tá pronto E enquanto a gente espera a nossa batata terminar de assar, aproveita e me segue nas outras redes sociais Que por lá eu sempre posto outras dicas e receitas É tudo receitas que amo, mas aqui na descrição do vídeo tem todos os links E depois que a batata estiver pronta, é só servir e aproveitar Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita da nossa batata de forno Se gostou, não esquece, deixa seu like aqui embaixo Deixa seu comentário me dizendo o que você achou E compartilha esse vídeo com seus amigos Que isso me ajuda muito com o crescimento e divulgação aqui do canal E se fizer essa receita, tira uma foto, posta lá no Instagram e me marca Que eu adoro ver quando vocês fazem as receitas daqui Um beijo e até a próxima receita E se fizer essa receita, tira uma foto, posta lá no Instagram, 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 posta lá no Instagram Obrigado.